E aí Uma distância para essa cobrança Na perna direita soltou uma bomba De golaço Gol É do Goiás Uma bomba do Felipe Ferreira Uma volta cobrada com uma força incrível Campeonato menino Hulk Vargas se apresenta Hulk pedala, cruza e é para o Paulinho Gol É do Atlético Paulinho Entrando nas costas da marcação Paulinho Um para o Galo Zero para o Tom Bense Paulinho vibra Gol importante para ele Bola trabalhada na entrada da grande área Olha o gol O juiz olha para o assistente Sobe a bandeira Marcado o impedimento Marcado o impedimento Difícil né Fernanda Gol confirmado Gol É do Tom Bense Alexandro Friso no cruzamento A bola passa por todo mundo Acaba chegando no David Ele acha bem Luiz Fernando É para o Hulk É do jeito que ele gosta Cara a cara Hulk ajeitou Bateu para o gol Gol É do Atlético Baianão 2023 Percebe no meio o Acevedo Lançamento para o Kaique É bom Kaique Tirou do Dalton Bateu para o gol 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 Do Bahia Deu o Kaique Camisa 37 Um lindo gol Do jovem Kaique De apenas 19 anos Não sentiu o peso do clássico Para a vibração da torcida tricolor Era tudo Mas a bola sobrou Galvan Rolou na esquerda Por baixo Vieira Gol Do Azuris Vieira Camisa número 9 A bola por baixo Que veio do Carlos Júnior O Vieira desviou A primeira O Muralha pegou A segunda Praticamente Indefensável Bruno Gomes Está por ali Está também o Jesus Bola de canhota Gol Balá 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 Gol 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 Do Coxa Vitor Luiz Espetacular Um balaço De perna canhota Essa bola viaja no ângulo Jesus Trindade ou Vitor Luiz de canhota Vitor Fabrício A sobra Gol É do coxa Caiu Camisa número 37 O Vitor Luiz está inspirado Está com a estrela Hoje o Vitor Luiz Mais uma falta cobrada por ele O Fabrício espalmou para o meio O Caio chegou de longe Batendo essa bola morre Na esquerda do gol Com direita dancinha em tudo Caiu O coxa espeta O coxa machuca o azul Levantamento a grande área A bola passa por todo mundo Gol Gol Do Azuris Igor Goulart Camisa número 17 Jogadinha do Paquetá Mexe o ombrinho Que beleza Olha o levantamento Passou por todo mundo O Muralha ainda tentou Essa bola morre na bochecha Esquerda do gol do Muralha Contra-ataque pode ser perigoso Anderson O Bernardo pediu A rosca vai para ele Arthur no meio do caminho Voltou na frente Kelvin tocou Gol Gol Do Maguari O azulão marca no Arruda Bola na ponta Vai entrando o Caio Adiantou Voltou Marcelinho Na área Ele bateu Cruzado Gol Coral Coral É do Santa Vem outra vez O Potiguar Batida Para o gol Gol É do time macho É do Potiguar de Mossoró Maceió Um abraço Maceió Belíssima capital Do estado de Alagoas Vem o ABC para o setor de ataque Michael Douglas Ajeitou de cabeça Olha o gol 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 Comentário do Bruno Vem Felipe Garcia Para o ataque Alan Dias Vai no meio Felipe bateu Para o gol Gol Vai embora Gustavo Fez o passe Michael Douglas Cortou o goleiro Vai pintar o terceiro Gol Gol É do ABC Pag Na entrada da área Foi para a tabelinha Pedro Rocha Deixa eu passar Lucas Esteves Com espaço Cruzou por baixo Pintou o gol Gol Pintou o primeiro gol Da joia do Leão Como profissional Na troca de passes De pé em pé O cruzamento do Lucas Esteves Dessa vez não procurou Cabeça de ninguém Veio por baixo Encontrando a movimentação Do Samuel Canhotinho Chapa de pé esquerdo Ele contra o Fernando Miguel Partiu Eduardo Pé direito Bateu Gol Ele Eduardo Camisa número Somar o seu primeiro pontinho Na temporada Romarinho Fez o corte Pé esquerdo Não foi para o tiro Serviu o passe Galhardo pisou Pochettino Gol Serviu em bandeja de prato Uma bola fantástica Para o Galhardo Que com uma presença De espírito enorme Fez isso O pé esquerdo Ele faz um Bata lançamento A bola vem com o Vitor Sá Olha a chance do gol do Bota Ajeitou Bateu Cê tá louco Gool Para tudo Para tudo Porque marcou Entendimento Aí o árbitro E marcou o gol Então Edição Capricha aí Gol Do Botafogo Vitor Sá Do capricho Do capricho Marcou o primeiro do jogo Lançamento do Tietê Uma bola cumprida Uma bola bem lançada Vitor Sá Se ajeitou Esperou a saída no Olha o Cuiabá Olha o Dourado Olha só Isidro Pita Fez o giro Vai pintar o primeiro Do Dourado Fez o cruzamento Olha o gol Olha o gol Gol É do Dourado É do Cuiabá Jogada marota Ali na saída de bola Recuperação Isidro A forma que tem aí A parceria Da federação Agora sim Vai pintar o gol 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 É do Dourado É do Douradão É do Douradão da massa É dele É do artilheiro Isidro Pita Pitor Bem jovem É a linha que o Cuiabá Vai buscar mais esse ano Olha Lucas Cardoso Vai pintar mais um gol Gol É do Douradão É do Douradão novamente Jogada de pé em pé Foi tocando Foi tricotando E aí Mais uma vez O Pablo Cepelini Serve ali o Lucas Por baixo O bolão Para o Wagner Cruzamento Para trás A do Gol Gol Parou E eu não sei não O Fagner entrou Pela linha de fundo A marcação de impedimento Do Fagner Vamos ver O Renato Augusto Viu o passe Para se determinar Que é Gol Do Corinthians Adson Abre o placar O Timão Numa bola maravilhosa Num cruzamento Fantástico Do Fagner Abre o placar O Corinthians Adson 1 para o Corinthians 0 para o São Paulo Assistência Do Fagner Gol Do Adson Mas Dá meio Gol Para o Renato Augusto Saiu Ele ganhou Do Franco Olhou Calibrou Jogou Na área E o toque Do Adson Gol Do Corinthians Adson De novo ele Aos 33 minutos Desse primeiro tempo A bola na esquerda Não desistiu Roger Guedes Ganhou do Alan Franco Em caro Wellington Que bolão dele Por dentro Luciano Gol Do São Paulo Luciano Tomar A bola espirrada Volta para o Fábio Fábio Para o Galdino Dominou Bateu Gol Tricolor Tricolor É do Grêmio Funciona a alteração do Renato Galdino abre o placar para o Tricolor 100% no campeonato 100% no campeonato Indo a 9 pontos em 3 jogos Galdino A bola rondou 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 Cê Tricolor Vá 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 Obrigado.